Senhor presidente, vereador Natalino, vereadores, vereadora, ouvintes da rádio Áurea Verde, da rádio Câmara, telespectadores das TVs, boa tarde do vereador Carlão do Gás, galeria também, boa tarde do Carlão do Gás. Alguns assuntos me trazem hoje aqui na tribuna, eu começo de forma bem cordial, conversando com o prefeito Rodrigo Agostinho. Para lembrar o prefeito, eu sei que ele tem uma memória muito boa, longe de suspeitar que ele esteja com Alzheimer precoce, pelo contrário, tem uma memória fantástica. Mas é só uma lembrança, com todo respeito, prefeito. Eu tenho conversado com o senhor pessoalmente, sei da sua boa vontade, mas é que as cobranças ali na região norte estão assim, marcação serrada, principalmente pelos moradores do São Geraldo, Jardim Godói, Parque do Castelo, Jardim Fonte do Castelo, Parque Santa Cecília, aquela região populosa ali da nossa cidade. Na época da campanha, 2012, o vereador Carlão do Gás fez uma convocação de uma reunião com a assessoria ali da dona Lourdes, da Associação de Moradores do Jardim Godói, que por sinal, a gente tem que parabenizar a dona Lourdes, porque faz ali um trabalho muito bem feito, tão bom trabalho da dona Lourdes, que ela está lá já por três mandatos seguidos, porque o regimento, o estatuto da associação assim o permite e a população sempre recoloca a dona Lourdes à frente da associação. Nós fizemos uma reunião, que foi inclusive na casa da dona Lourdes, foi uma reunião muito boa e eu tenho isso vivo na lembrança e o senhor tem também os compromissos do vereador Carlão do Gás e do senhor que pleiteava a sua reeleição. Nós assumimos o compromisso ali com aquela população, Godói e São Geraldo, do recap daquelas ruas e qualquer vereador que passar por lá e já passam, eu sei que todos os vereadores transitam por todas as ruas e todos os bairros de norte a sul, leste a oeste de nossa cidade, porque é um parlamento que não fica sentado nos seus gabinetes com o ar-condicionado ligado, caminham por todas as ruas e bairros da nossa cidade e aquela região, ela está sem o recap há muitos e muitos anos. O asfalto está vencido, ali não cabe mais tapa-buraco. A situação do Godói e São Geraldo, Santa Cecília, desculpe, mas é ridícula. Não dá mais para fazer tapa-buraco. Todas as vezes que a gente solicita a operação de tapa-buraco, o Sidney gentilmente atende, faz, mas não dá mais. Precisamos fazer o recap. Nós tivemos lá o representante por mais de 20 anos representando aquela população, mas não sei o que aconteceu também, que nunca conseguiu fazer o meio quarteirão ou uma quadra padrão de asfalto, de recap. E a gente tem uma relação e a gente vem solicitando desde janeiro de 2013, quando assumimos aqui neste parlamento. E o senhor assumiu esse compromisso. Sei das dificuldades, sei do caixa abaixo, da queda de receita, mas nós precisamos, prefeito. Se não totalmente as ruas que o Carlão vem solicitando desde 2013, mais uma parte, para que a população do São Geraldo, Godói e Santa Cecília, agradeça, porque esse compromisso foi assumido e tinha naquela reunião mais de 300 pessoas. Inclusive foi uma das melhores reuniões de campanha, segundo o senhor mesmo, que foi feito naquela ocasião. Então eu cito mais uma vez, desde 2013, eu venho solicitando o recap, Godói, São Geraldo, Santa Cecília e ali também no bairro que fica ali, ao entorno que é o Jardim Fonte do Castelo. Peço também faz tempo e os moradores do Gasparini me cobram muito, prefeito, porque esta reivindicação ela vem do primeiro mandato do vereador Carlão do Gás, quando aqui estava substituindo nosso querido amigo Batata, que tinha ido na época para a Semel e eu como suplente assumir os trabalhos aqui neste Parlamento. Uma das primeiras reivindicações que eu fiz, em nome da população do Gasparini, presidente, o senhor conhece bem, porque o senhor é daquela região, a ligação do Gasparini com a Vila São Paulo, que faz a ligação praticamente da rodovia Marechal Rondon, a rodovia Bauru Arealvo, Bauru Iacanga, que é a rodovia Cesario José de Castilho, esse pedido já é antigo também, em meados de 2010, ou início de 2010, nós começamos a fazer esse pedido e é um local por onde passa o coletivo, transporte coletivo de nossa cidade, é uma via que precisa ser olhada de uma outra forma. Então, por favor, prefeito, São Geraldo, Santa Cecília, Godói e ali o Gasparini, ligando Gasparini, Vila São Paulo, Rondon, a rodovia Cesario José de Castilho. Vereador Natalino, agora presidente desta casa, interinamente, o senhor fez uma moção de apelo, e eu assinei hoje, para o secretário de Educação do Estado, com relação à reorganização das escolas estaduais em nosso município. A matéria que eu trago, de domingo, do Jornal da Cidade, onde temos aqui a foto do secretário, e o secretário foi claro, claro, em dizer, e eu fiz questão de sublinhar aqui, em amarelo, ele fala, e eu vou ler, é possível reorganizar, mas os diretores regionais vão ficar com a responsabilidade de envolver o prefeito, seus municípios, os vereadores e a comunidade. Então, não é que o secretário do Estado está empurrando o goela abaixo. Nós precisamos, sim, ficarmos atentos com a nossa regional, para que aqui se faça uma discussão séria, para ver o que a comunidade pensa, o que os professores pensam, o que os diretores pensam, o que os pais dos alunos pensam. Dessa forma, que o secretário colocou, o secretário Herman. Então, vereadores, ainda dá tempo de a gente convocar a diretoria de ensino local, para que a gente discuta essa questão, essa reorganização do ensino estadual em nosso município. Me honra com a parte, presidente. Vereador, parabéns pela sua fala também. Só para ressaltar, além dessa moção, é claro, com todo respeito, mesmo porque nós estamos num estado de direito democrático, que isso requer sobre nós a responsabilidade, mas dizer para o senhor que realmente dentro do Estado de São Paulo existe um entorno que representa a educação no Estado, 91 diretoria de ensino. Ou seja, o que realmente a gente percebe é que essas diretoria de ensino de todo o Estado de São Paulo deveriam chamar professores, pais, alunos, para discutir essa mudança organizacional, realmente, na educação do Estado. É isso, realmente, que nós estamos enfatizando. Exatamente. Não, essa moção eu não discuto a importância dela, presidente. Mas eu coloco aqui que o secretário, só para concluir, o secretário Herma diz que isso não é feito igual abaixo nos municípios, que os municípios podem se organizar em torno dessa reestruturação da rede estadual. Então nós estamos colocando essa situação para que os vereadores, prefeito e as associações de pais convoquem uma reunião com a regional de ensino para discutirmos essa questão de forma bem madura e responsável. Muito obrigado, senhor presidente.